Olá, meu nome é Alexandre Marques, tenho 29 anos, sou técnico eletrônico e engenheiro eletricista com ênfase em telecomunicações, formado pelo Centro Universitário da FEI. Iniciei minha carreira profissional na TV Globo de São Paulo, no setor de suportes e sistemas de TV, dando manutenção a equipamentos como câmera, mesas de áudio, microfones e os sistemas como matriz de áudio, matriz de vídeo, mesas de cortes e servidores. Pouco depois, me integrei ao time de comunicação operacional, sendo o setor responsável pela comunicação de voz interna e externa da emissora, tanto para produtos gravados como produtos ao vivo, trabalhando com Jô Soares, Faustão, os telejornais, além dos grandes eventos como Carnaval, Fórmula 1, Rock in Rio e tantos outros. Nesses eventos, fazendo a reunião inicial com as produções, analisando a viabilidade técnica, indo para o mercado, atrás dos fornecedores com a melhor solução, fazendo a montagem de evento, até a entrega do evento ao vivo, que é sempre um grande desafio. Com a equipe de projetos juntamente, participando dos projetos de inovação tecnológica, pesquisando o que tem de mais novo no mercado, trazendo as melhores coisas, mais novas, até o comissionamento e entrega final dos projetos ao cliente. Em 2016, me integrei ao time da Rical Rádio Telecomunicações, uma empresa da Terniki, onde tive a oportunidade de desenvolver e implantar projetos de rádio comunicação, vídeo monitoramento, rádio de dados banda larga e banda estreita, ponto a ponto, ponto multiponto, sistemas Wi-Fi e amplificadores de sinal celular, desenvolvendo parceria com os fornecedores, participando de feiras, além de ser o responsável técnico perante o crédito da empresa. Quanto a mim, sou homem casado, de família, gosto muito do que faço, sou apaixonado por tecnologia, respiro tecnologia e gosto muito de trabalhar em grandes equipes. Agradeço pela atenção, espero ter a oportunidade de vê-los em breve. Obrigado e até mais! Obrigado! 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 Obrigado!